Mais oportunidade e cidadania. Desde 2008, mais de um milhão de pessoas de baixa renda conseguiram isenção de taxa para realizar concursos públicos. Os custos envolvidos para o candidato prestar um concurso público não são poucos. Se for fazer um cursinho preparatório, por exemplo, o estudante pode ter que desembolsar mais de R$ 1.600. Além disso, o candidato ainda tem a despesa da inscrição. Para se inscrever no último concurso da Polícia Rodoviária Federal, realizado recentemente, o interessado gastou R$ 150, um valor que nem todo mundo pode pagar. Por isso, desde 2008, os órgãos do Poder Executivo concedem isenção de taxa para pessoas de baixa renda. O concurso público é uma outra forma de inserção no mercado de trabalho, muito boa, inclusive. Então, às vezes, a taxa pode impedir um candidato de se inscrever. Então, você abrindo novas portas, novas possibilidades na vida dessas famílias. Lara foi uma das pessoas que usou do direito de isenção da taxa para se inscrever no concurso público do Ministério da Justiça. Ela garante que a economia na inscrição a ajudou a se preparar melhor para a prova. Comprar material faz uma diferença muito grande, sim, no final. Para fazer como a Lara e ficar isento da taxa de inscrição do concurso, é preciso que o candidato esteja inscrito há pelo menos 45 dias no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Depois, ele deve fazer o pedido diretamente para a organizadora do concurso, que é responsável também pela aplicação da prova. Fui lá, levei toda a minha documentação e, depois disso, eu comecei a me inscrever no site das bancas solicitando a isenção de concurso. Desde que esse tipo de isenção foi criada, mais de 1 milhão e 200 mil pessoas conseguiram fazer a inscrição. Só em 2013, até o mês de julho, foram 285 mil pessoas que fizeram a prova sem precisar pagar a inscrição. Mas é preciso ficar atento. O pedido de isenção só é aceito depois que a banca examinadora confere todas as informações prestadas pelo candidato. Essas informações que ele repassar para a instituição, é importante que elas estejam exatamente idênticas ao que está registrado no Cadastro Único, porque é isso que vai possibilitar a identificação dessa pessoa e da sua família no Cadastro Único. E é claro, não adianta pagar a inscrição se o candidato não fizer o principal. Estudar bastante. Para se inscrever no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, é necessário ter uma renda mensal familiar de até 3 salários mínimos. Mais detalhes no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.